Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 é a mesma coisa. A gente não consegue trabalhar porque não tem dinheiro. Tem que ir pros dados. Mas a gente tem um vídeo com os bastidores, as gravações, né? Tem uma pequena matéria sobre a nossa voltada do VGS, que isso fica na sua conta, né? Tiago, quando você prega o site, tem vídeo. Tem uma matéria também sobre a abertura do VGS e tem uma sobre o resumo da coletiva do PlayStation também, que inclui o Starfire. E a gente vai assim, aos poucos, se a internet deixar. No ritmo da conexão. No ritmo que a conexão permite. Laura ou Lara? Vamos entrar nessas questões. Laura ou Lara? Ou estudar um videocast, cara? Pelo histórico, claro. Ah, cara. Desculpa, André. Pela personagem do Lara. Vamos ficar analisando histórico. Vamos levar coisas mais... O cabelo da Laura é mais legal. É bem estilo, rasta dela aqui. Aquela outra volta aqui. E eu acho mó da hora os golpes de jiu-jitsu dela. Não tem uma vez que o Diego não fale na Laura que ele não solta o cabelo. Acho que tem algum tipo de trauma por aí, gente. Nós fomos só no Coquetex. Coquetex. Coqueteu no HyperX. Cara, aqueles dois bonequinhos da campanha publicitária nova deles vão me dar pesadelos. Aquelas da mulher que termina numa mão e o cara que termina numa mão. Desculpa, Artalex, mas é bizarro. Teve uma batalha de artes. Uma batalha de artes lá, né? Isso. Batalha de artes. E dois artistas brasileiros mesmo, desenhistas, né? Foi. Um pintou a Catarina em pesga e com barba e o outro pintou a Chun-Li, que tava bem legal até que ele pintou tudo de rosa. Aí... Ah, como é que foi shift e enter no Mac? Ah... Continua a minha saga. Se alguém saber fazer quebra de linha no Mac, por favor, ponha nos comentários desse vídeo. Quebra de linha. Não. 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 Eu vou entrar no código HTML e vou pôr na mão a tag BR. Criado. Pronto. Fez sim. Não, não fez. Ai, cara. Pedir todos os dias os gameplays que tinham código pra virgem, mas não sei se é pão de queijo. Por favor, traga. Porque nós somos jornalistas e temos fome. Nós vamos introduzir o André, o Fantástico Mundo da Cerveja. Você vai virar hominho. Isso dá barriga. Tá bom. O último dia nós vamos celebrar com uma rodada de Whey. Vamos, vamos. Whey Protein. Feliz agora? Agora é muito melhor. E aí, André, como foi o dia fascinante? A Sony lançou tanta coisa. Tanta coisa, né? Tanto exclusivo, cara. Eu nunca vi tantas novidades velhas ou mesmo tempo numa conferência. Cara, se prepara, gente. Essa é a VGS em que o André vai comprar um Xbox e vai pôr a venda no Play dele. Isso não é verdade, mas o Xbox é muito mais apertivo do que o Play Store. Tá, né? Muito bem. Tá muito bem. Coitado da Sony, né? A única coisa que ia mostrar de novidade que era a dona Laura lá. Todo mundo já tinha visto a Laura. Todo mundo já tinha visto o trailer da Laura. Isso não foi o pior, né? Eu acho que os problemas técnicos da própria coletiva foi muito mais feio. Em termos de atrasos bem grandes nos frames de vídeo de apresentação. Ou sem mentira, o vídeo deles tava rodando a 15 frames. Tava bem feio. Entendeu? Tava ruim pro nível pisante. Imagina pro nível Master Racing, entendeu? Eu tava tendo uns treco lá. O Anno lá, o produtor lá, o criador do Street Fighter, ele falava em japonês. Aí a mulher que traduzia tava com o microfone desligado. Tava difícil acompanhar, assim. Mas ele meio que não deixou a conferência ser tão ruim, sabe? Porque ele é sempre entusiasmado e tal. Então você sabe que vai ter coisas legais. Então ele interagiu muito. Aquele jeito dele que não para de falar e fazer festa o tempo inteiro. E deu brindes, interagiu. Fiz um quiz com a galera com seis perguntas, sabe? Então essa foi a parte legal da Conferência dos Fãs. Eu acho que ele ganhou um fã. Quem, eu? Eu também. Eu sempre fui. Eu sempre fui. E agora a gente vai agora para o celular para conferir se já tem comentários, aquele papo de senha. Vocês não fazem ideia de como é importante isso para o dia, assim? Que daí a gente vai lá ver os comentários. Aí você fez uma puta matéria e o cara disse, o que esse careca tá fazendo aí? Daí eu vou para a cama e choro. Ah, esse é o quanto bom, né, gente? Vocês sabem que eu migrei. Sair da bosta fone no Windows. Porra, Andrei. Ô, Andrei. Vamos a respeito. Vamos. E vir para a facilidade e variedade de aplicativos e serviços do Android. Nunca mais saio desse ecossistema. Andrei, respeita o Windows Phone, que ele foi um sistema bem legal. Ele funcionou, né? Ele funcionou, não é elogiar um sistema. Ele serviu bem para os primeiros meses que eu tive meus Lumias. Então, foi de boas. Eu publiquei uma notícia só porque o Thiago fez uma gif muito engraçada do Spencer e do figurão do Street Fighter, quase não conseguindo abrir a BGS. A gente fez uma pauta que é basicamente só para pôr essa gif no ar. E nós também demos, né, Andrei, uma bela de uma voltinha pelo BGS para ter aquele vídeo. Olha, galera, o que tem na BGS para você que está vindo, saber o que tem. E para você que não está vindo, não ficar chateado. Quer dizer, ficar chateado e saber do que você perdeu. Basicamente isso. Aquela pauta tradicional de centro, né, Thiago? Nós estamos fazendo as nossas voltinhas, já que nós somos do Sul. Lá para o Sul não tem dessas modernidades de vocês de São Paulo. A gente está testando o Uber. Então, o que nós estamos fazendo? Nós toda vez vamos voltar da BGS, ali pelas nove da noite. E vamos para voltar com o Uber. Ora voltar com o UberX. Ora com o Black. Ora com o bom e velho táxi. E vamos contar nossas impressões, né? Vamos ver o que a gente acha dessa nossa aventura entre múltiplos meios de transporte. Depois a gente aluga uma bicicleta e volta a pedalando. Senhoras e senhores. Não, continua não funcionando. A internet é aqui. Por quê? Não, eu não passei protetor solar porque eu sou um otimista e eu acho que eu chego até o metrô sem se queimar. É cinco minutinhos. Não deixe o meu dermatologista ver esse vídeo. É a primeira vez que eu vejo o Diego recusando protetor solar. Primeira vez na vida. É, hoje eu tô bad boy. Aí dia 2 de fevereiro eu tô bem bad boy, assim. Boa isso, hein? Passa o trator solar. São rebeldes. Simbora, gente. São rebeldes. Já são 11 horas e a gente tem que sair. Vamos, vamos, senhores. Vamos, senhores. Apreensão. O que a gente tem hoje? Nós temos... Você abre o dia com que entrevista? Temos entrevista com o Halo 5. Halo 5 vai me falar com você. Seguindo pra. Falou que eu combinou com a... Combinou com a Dani? As vezes são braços do Playstation. E tem o que mais? Gigabyte, nós andamos uma olhadinha lá no Espaço Taitra, ver o que que é. E o Rise of the Tomb Raider. Vai dar pra jogar? Não, só pra conversar, né? Só pra conversar dessa vez. Vamos lá, corajosamente, sempre o trator solar. Pro trator ferro. Pra que lado é?